Que calor, que calor, o maçarino tá ligado Que calor, que calor, estamos descendo no Sahara E quem o ar chegou a contar, como vou pagar O sol torrando até as sete da noite De madrugada continua o calor Vitando estou, as minhas pernas já são Eu me arrependi de reclamar da chuva Que calor, que calor, o maçarino tá ligado Que calor, que calor, estou no deserto do Sahara E quem o ar acabou de queimar Como vou pagar O jeito é quarenta graus aguentar Que calor, que calor, o maçarino tá ligado